Para reforçar a importância das primeiras letras na formação dos alunos, o Ministério da Educação lançou na semana passada duas capacitações virtuais para profissionais da área. Os cursos integram o programa Tempo de Aprender. Usar a criatividade para alfabetizar em tempos de pandemia, reciclando o modo de dar aulas, utilizando recursos tecnológicos. Esse é o objetivo do SORA, o curso virtual lançado pelo Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal de Goiás. E vai capacitar professores, por exemplo, na elaboração de planos de aula e de atividades para alunos que estão aprendendo a ler e escrever. Entendemos que será uma ferramenta valiosa que irá contribuir positivamente com o fazer pedagógico voltado à alfabetização. Já a formação continuada para gestores da educação é outro curso virtual elaborado em parceria com a Escola de Administração Pública. É focado em diretores de escolas e coordenadores pedagógicos. A capacitação é dividida em seis módulos e trata desde a gestão organizacional de pessoas, recursos escolares e informação até a gestão pedagógica. Esse processo tecnológico, essas ferramentas que chegaram para nós, veio para ficar, porque é um ganho para a sociedade, é um ganho para a comunidade educacional. Nosso objetivo é construir alicerces sólidos e assim contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.